Um lugar mais bonito não há Arraial é o sol, é o mar É cidade de gente feliz De gente feliz Qualidade de vida é assim Arraial que foi feito pra mim E daqui eu não saio jamais Arraial do Cabo São praias e praias, não dá pra esquecer de você Arraial do Cabo E o povo cabista faz por merecer A cidade é feita de sol Pescadores com rede anzol Um mergulho profundo no azul Vou dizer pra você o que eu fiz Eu nasci na cidade feliz E daqui eu não saio jamais Arraial do Cabo São praias e praias, não dá pra esquecer de você Arraial do Cabo E o povo cabista faz por merecer Arraial do Cabo Arraial do Cabo Arraial do Cabo Arraial do Cabo Arraial do Cabo